Apaixonado Ela me deixou apaixonado Toda vez que eu vou dar uns tragos O pensamento que vem no pote é o da linda morena Dava na deprê, meio morgado Seu sorriso me deixou mais calmo Só de ver sua foto anima A minha quarentena Ela joga, ela dança sem pena Tik Tok, ela causa problema Tá cansada de ser enganada O papo furado desses caras Quem fica ganhando a mega cena Futo na rara até demais Ela é o desespero dos rapazes Ela é o desespero dos rapazes E quem fica hoje não fica mais Sorriso perfeito, estilo mandrake Moreno, trajado, mó breque, mó chave Amor, chega pra cá, vamos deixar rolar E com o DJ todo o clima vai esquentar Vamos embrasar Vamos embrasar nesse sol Curtir o nosso bailão Até o dia amanhecer Se for pra ser, será Deixa acontecer Vamos ver no que vai dar Mas só depende de você Se for pra ser, será Deixa acontecer Vamos ver no que vai dar Mas só depende de você Só depende de você Se for pra ser, se for pra ser Vai acontecer Não tem essa de cera Porque eu faço valer Sou difícil de lidar Mas tô caidinha em você Não sei se deixo passar A quarentena pra te ter Fumo pra relaxar Tô louco pra me envolver Se viu que a melodia fez a gente se encontrar Monto com a harmonia esplandeceu no meu sorriso Fiz um decreto Se esse som estourar Vou tatuar o símbolo do infinito Não estou nem no norte Pois quem pode, pode Vai avisá-la, é o Lelê no toque Não se engana, não que roupa é só decorte O hype é toda dela, rainha do TikTok Não estou nem no norte Pois quem pode, pode Vai avisá-la, é o Lelê no toque Não se engana, não que roupa é só decorte O hype é toda dela, rainha do TikTok É o Lelê no toque É o Lelê no toque Toto, 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 toto Toto, 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 toto E aí DJ Toto E aquele na voz É mais uma, né? É mais uma, né? Ela é foda na cama Ela é foda na cama Me beija, me arranha Não tem jeito, não Então desce pra mim Vai, vai, mozão O beat faz tudo no chão E pra completar Ela é foda na cama Me beija, me arranha Não tem jeito, não E não tem jeito, não E não tem jeito, não É o DJ Toto Na produção No bem e bom só tava eu e ela Sai do Leblon e brota na favela Eu tenho um pouco Nós junto um troco Mas meu conforto é nos braços dela Escutando o som E tá muito bom É meu ponto de paz Tu rebola, sambando e jogando pra trás Eu sei que essa bunda é o que me ganha Quero sorrisos, não quero fama Gasto uma grana pra ter solidão Se for fazer, passa de coração Senta, desce com vontade Quica, viva a liberdade Pensa nas possibilidades Se nós não der certo Eu vou viver de sacanagem Senta e desce com vontade Quica, viva a liberdade Pensa nas possibilidades Se nós não der certo Eu vou viver de sacanagem Esse é o DJ Toto Esse é o DJ Toto Ai, 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 ai Tô na minha favela, na comunidade Se você quiser eu te busco mais tarde Depois do meu plantão Pra nós fumar um balão Fica Mac Mac na visão da laje De camisa do Flamengo Pistola no porte Ela é minha dama e vai portar minha goca Então não sai daqui, fica aqui E quando eu tá por cima Eu me sinto mais forte que o Megazord Toma porradão, toma, toma porradão Toma porradão, toma, toma porradão De essa rua na minha locada Da minha nove cromada Hoje tá roçando a bunda Da quarenta de pentão Toma porradão, toma, toma porradão Toma porradão, toma, toma porradão De essa rua na minha locada Da minha nove cromada Hoje tá roçando a bunda Na quarenta de pentão Que ela é maluca, não sabe o que quer Ela é surtada, mas é minha mulher Mesmo com raiva, não perdi o encanto Por isso que eu nunca canso de dizer que eu te amo Tô nem aí porque os outros vão falar Não me dão nada, mas sei que quer me atrasar Pode parecer que a gente briga por golpeia Mas nenhuma outra comi que foi verdadeira Minha de fé, meu melhor abrigo Meu maior tesouro, mais dois meus filhos Minha de fé, meu melhor abrigo Meu maior tesouro, mais dois meus filhos E é eu que cheguei aqui, logo fui pra outra procura Mas eu não te vi Será que tu tá longe ou será que tu tá perto? Se eu cantar essa canção, cê é capaz de ouvir Cê vai continuar assim Não me engana não, nem vem de hipop Que eu sou do papo reto Então nego eu fico esperto Se brotar na minha baixa, não vá pra mim Se não for Tenta de novo, de novo, de novo, de novo Se perguntou de novo, de novo, de novo, de novo Se não for, vou te buscar de novo, de novo, de novo, de novo Quem eu sou, vou te falar de novo, de novo, de novo Quer o mandrake, mandrake na voz E aí DJ Toto Vai segurando Eu já sabia desde o primeiro selim Naquele tampão que a gente era pequeninim Foi numa brincadeira do verdade desafio Era tarde linda, mas acho que tava frio Eu te abracei pra te esquentar Mas nem liguei, fui te beijar Até me pôr com o batom Mas ele estava tão bom Lembra quando eu tava no meu spot, né? Hoje tu pula, tava e a rogó Usa meus cordão, vê se pode, né? Você pode sim, você é minha mulher Lembra quando eu tava no meu spot, né? Hoje tu pilota, minha rogó Usa meus cordão, vê se pode, né? Você pode sim, você é minha mulher Você pode sim, você é minha mulher Merecedora de fé Merecedora de fé DJ Tô DJ Tô Eu sou malandro, mas tô quebrado Mesmo assim ela me quer do seu lado Tô sem dinheiro Pra sair de casa Ela chama o Uber e eu vou na casa Da minha princesa Mais bela donzela Que é no condomínio Eu sou da favela Ela toda tarde Fazendo a preza Paga pra meu rango Que mulher é essa? Eu te falei que tudo ia mudar Olha só como a gente tá bem Eu e você indo pra lá e pra cá Você na garupa da minha mil e cem Mas eu prometo nunca te deixar Nosso amor já foi além Nem essa letra pode explicar Muito menos as notas de cem As notas de cem As notas de cem Eu DJ Tô Que eu sou da favela E eu sou da favela Que eu sou da favela Amém